É isso aí galera, mais um vídeo no ar para vocês, seja muito bem-vindo ao canal Vídeo Mania E vai começar mais uma pescaria e hoje a gente vai começar essa pesca no litoral norte de São Paulo, Praia da Juré É uma praia muito gostosa e já estamos aí levando as nossas tralhas, sempre muito legal E tem aí também a praia, uma praia muito tombada, vejam aí, dá para ver bem nas imagens E tem esse costão aí também do lado esquerdo do pescador, que é uma ótima opção para quem pratica um rockfish Uma praia sensacional também para surfistas, uma praia que tem muito turista também E você pescador pode ter algum problema aí com banhista, né, que banhista e pescador não combinam muito Mas dá para pescar tranquilamente, tem um costão aí do lado esquerdo como eu falei Muitos pescadores ali praticam rockfish, é pesca de costão E tem do outro lado também, do lado direito tem outro costão ali, mas não dá para pescar Como de costume vamos começar nossa pescaria às nove da manhã, que a maré está bem baixa E vamos pescar até uma e meia aí, que é a maré enchendo A gente gosta sempre de pegar esses horários A maré começa com 1.5, desce para 0.0, depois sobe novamente para 1.5 A gente vai pegar essa subida Ficaremos sempre atentos também nos períodos maiores, atividade muito alta Entre meio dia 04 até 2 horas 04, que é o trânsito lunar oposto, lua sobre os nossos pés Veja nesse gráfico, amarelinho ali, entre meio dia 04 e 2 e 04, tem probabilidade aí de um bom troféu Todas essas informações sempre no site tabuasdemaré.com Onde a gente sempre consulta antes de sair de casa para pescaria Então, bora pescar! Tchau! 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 E aí galera, hoje eu vou usar o chicote com dois rotores ADC Missanga Missanga rotor E eu vou usar dois Isso aqui é a média, tá galera? Vamos ver o que acontece aí, já está tudo montado Vamos lá! Então galera, a gente está aqui ó, nessa praia do André de novo Mostardo me convidou para vir aqui para fazer uma revanche, não foi Ricardo? É E a gente já está aqui, hoje é um dia que está muito vento Tem bastante surfista, né? Porque tem bastante onda E a pressão vai variar pouco O Ricardo vai deixar as informações aí Eu sei que o mar está muito legal hoje, ó Está bastante onda Tem bastante surfista aí aproveitando, né? E quem vai ganhar hoje será, hein? Hein? Ele saiu de casa falando que ele ia acabar comigo hoje Vamos ver, né? Vamos ver até o final aí o que que vai Bora pescar! Isso aí galera, vou começar aqui com camarão, tá galera? Já coloquei no escador aqui ó Aí eu só dou uma visgada aqui, uma escada aqui Viro ele assim e lastrico nele aqui ó Vê o que acontece aqui Essa praia aqui não costuma bater na minhoca É... É... E nem no filé de frango A gente já usou aí Deu pouca atividade Camarão E corrupto é uma isca mais... É... Atrativa aqui Então vamos mandar isso aqui pra água e vamos ver o que dá Tá aí galera, vou dar o primeiro arremesso Aqui eu vou dar o arremesso bem aqui na beira Que... É... A gente chegou agora pra gente mapeando E aqui Já deixei o carretel Bem levantado, né? Só segurar aqui agora É... Prender bem a frição Abrir a alça E tá pronto pro arremesso Vamos lá! Música A Suzana já veio com o primeiro recolhimento aqui Parece que tem peixe na área Tem peixe aí pescadora? Tem peixe aí pescador É? Ah, mas peixe vale ponto! Vamos lá! Aê, ó! Tem peixinho! Tem peixinho! Fala sério, um lambari Mas vale ponto um galhudinho, hein? Deixa eu ver Aê galera Galhudinho Já vai soltar ele? Eu vou soltar Solta ele aí Aê, foi embora Foi pra vida crescer chamar os pais Vamo lá! A maranha ainda tá baixinha Tá com os peixe miúdos Daqui a pouco melhor o tamanho, né? É! Vamo lá! Música 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 Parabéns Música 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 Cação Viola. Que lindo! Meu amor! Que lindo! Parabéns, amorzinho! Que lindo! Cação Viola. Esse é um cação Viola. Pense, Ricardo. Toma cuidado aí pra não machucar, pra não se machucar, pra tirar a mãozola. O tricate que der. Que bonito o peixe. Aí, quer tirar uma foto? Põe a boa cabecinha dele pra dentro pra ele respirar um pouquinho. É isso aí. Deixa ele respirar um pouquinho. Aí, galera, o Cação Viola já tá respirando, vamos soltar ele agora. Vamos devolver ele pra vida. Né? Né? e sempre preservar a natureza para a gente sempre ter peixinho para a gente pescar aí, galera. É isso aí, galera. Acabei de pegar esse caçãozinho bonito aí, peguei na trouxinha do corrupto, então eu vou insistir nela. Coloquei três corruptos aqui, o corrupto está pequeno, daí eu amarrei mais na parte de cima e vamos ver o que dá agora. Vamos ver se a gente pega outro aí. Eu gosto de trabalhar com alicate, um escador de camarão, um escador de minhoca, um saca anzol e aqui dá para pôr tesouras, tá? Tem mais coisinhas aqui, ó, que você pode pôr tesourinha. Como a gente é dois pescadores, a gente sempre deixa duas, para mim e para a Suzana. E a toalhinha, né, que não pode faltar porque tem um baldinho, dá para lavar a mão, secar aqui. Esse baldinho já serve também para liberar os peixes, reabilitar, né? E aqui está bacana, ó, tripé está bem, ela finca bem, galera, fica muito bem, ela fica muito bem fincada, fica muito firme, ela fica muito firme. Você balança aqui, legal, ela não balança. E show de bola, secretária. Essa daqui, como eu falei, é ADC, tá, galera? ADC RS 713, tá? Essa é a Spider. O Ricardo pegou outro peixe. Esse não é tão grande, veio um galhudinho, um pampigo. Galhudinho aqui, ó, que outro. Ah, que bonitinho. É muito gostoso, né, Ricardo? É, bom demais, cara. Só de estar no contato aqui com a natureza já valeu a pena. É, é verdade. Vai lá chamar seus pais para entrar na vara da Suzana do Ricardo. Pode ser na minha, pode ser na minha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bye, bye. Bye. Oi, boa. Suzana pegou um peixão aqui. Pegou um peixe. Meu, tá pontuando. Essa praia é isso aqui mesmo, é. Sai os miúdos e uma hora surpreende aí, meu. Você lembra quando você veio da outra vez aí? Sai um baita num baiacu. Agora sai um viola. Daqui a pouco sai um bom aí. Mas vale ponto. Já tira aí. Deixa eu te procurar salvar. Eu tô ganhando na qualidade e tô na quantidade hoje. Parece que tem uma pessoa ali querendo... Uma pessoa se afogando lá, galera. Tá indo lá, o pessoal não abusa, ó. A praia é de tombo. E o pessoal abusa. O cara foi com a mulher ali, ele foi só entrando, entrando, entrando. Uma hora é a coisa mais perigosa que tem, galera. Tem que tomar muito cuidado. Olha lá, ó. Agora chegou um surfista ali pra ajudar eles. E agora chegou o salvo a vida. Então eles deram sorte ali, ó. Que teve umas pessoas ali que conseguiram o rápido. Não pode entrar muito. Ó, Suzana. Eu falo pra ela entrar até ali, ó. Porque é uma praia perigosa. Praia de tombo. É, você perde o pé rapidamente. E ali você começa a perder, pegar a correnteza e você vai embora. Agora, aqui, onde eu tô aqui, o pessoal não sabe. Mas aqui é onde a água tá retornando, ó. Ó a água como faz aqui, ó. A gente tá praticamente aqui numa vala de retorno. E a galera ali tá sempre, é, desinformada. Então tem que tomar um bom cuidado. Agora ela tá conseguindo vir aí, ó. Ó, o cara tá bem, a mulher tá bem debilitada lá, tá? Os caras tão conseguindo resgatar ela. Tomar muito cuidado, galera. O pessoal, eles não, eles abusam. E praia é uma coisa muito perigosa. Sempre falo. Também, você viu? É, Sam. Eles entram até ali no fundo, cara. A praia é perigosa ali. Eu tava só vendo. Eles vindo ali, ali, começou ali, ó. Ali onde tá o surfista, o cara já tá ali. Então, e era um casal, né? Os dois tavam nadando e não tavam conseguindo voltar mais. As ondas tavam levando eles. Sim. É perigoso demais. Vou falar pra galera aqui, ó. Nesse aqui, onde a gente tá aqui. Quase é uma bala de retorno, quase. Eu fui arremessar aqui pertinho. Olha aqui onde a água pegou em mim, ó. É. E olha na onda aqui, ó. Que não bate no meio. Aqui é onde a água tá retornando, ó. Aqui tem uma correnteza aqui no meio. Olha como a água tá fazendo ali, ó. É a bala, né? Tá vendo? Então, o pessoal pega nessa bala de retorno aqui. E ali tem uma correnteza, vai lá pro fundo. Daí o cara tem que nadar meio de lado. É o que aconteceu ali com a galera. A sorte é que teve um surfista perto e o salvo a vida tava atento. Senão, podia ter acontecido pior aí a tragédia. E aí, a Suzana pegou o sem-vergonha aqui. Mais um galhudinho. Olha aí. Você tá arranhando os galhudos hoje. Show de bola. Já quer soltar? Segura ele aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra mim, a decepção, isso daí é... Pontua, né? Vale ponto. Tô ganhando, né? Tá ganhando na quantidade hoje. Tu viu como é bom quando só ganha de minas pequenininhas? É. Um dia da caça, eu tô de caçadora, né? Eu tô ganhando. Tô ganhando. Tchau. E aí? Se inscreva no canal. E aí, garoto, qual é o peixinho? Veio um peixinho. Olha a onda, olha as ondas tão altas hoje aqui. E aí, garoto, que peixe é esse? É mais um pampinho, será? Esse amanhã vai levar um poru. Vamos ver, vamos ver que peixe é. É o dia da caça do dia do caçador. E aí, esse peixe é bom? É o dia da caça do dia do caçador. Pegou o bagre. É o bagre. Eita. Mas já tem que finalizaram o bagre. Nossa senhora. É o riscadinho baixo. É, o filhotinho de riscadinho. Eita, vamos lá salvar ele. Bagrinho. É, bagrinho, filha do Miranda. Filhotinho de riscadinho. Ah, galera, já tá tudo aqui respirando e bom pra água. Eita. Bom pra água, bom pra água, bom pra água. Foi embora. Show. 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 E aí galera, acabou de sair outro bagrinho, e já vou liberar ele aqui, liberar ele do anzol. Tá vindo no camarão, o camarão tá chato, a gente tá mexendo, tá bem difícil. E aí galera, vou liberar o sapato, cuidado hein, que barangre. Ah, foi bom. E aí. Então galera, o que já pus no canal, é o corote. Já tá abatecido de água, coloquei uma bateria independente, nem ligue mais aqui. E só apertar o botão aí, ó, temos água potável, pra tirar a areia, olha aí, coisa boa. E já deu, aí ó, tem um botão ligado, desligue aqui. E aí, dá pra lavar várias coisas. É isso aí também, às vezes enche de areia, né galera, ruim pra pôr dentro do carro. Sempre, né, na pesca de praia, é... Então é isso galera, acabou mais um vlog aí em Video Mania. É só de sair da rotina, de virar praia, de... Galera, só de tá nesse ambiente aqui, eu mostrei umas imagens aí pra vocês. Só de tá aqui já, maravilhoso, né. E geralmente a gente aprende algumas coisas a pé com os dias finos, né, não é isso aí. Hoje tava ruim de peixe, cara. Tá. Mas tá bom galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vlog aí. Quem gostou, aquele joinha no vídeo. E vou deixar o link aí das redes sociais, Instagram, fanpage, entram lá, não sigam que tá tendo dicas diárias lá. Esse vlog ficou cheio de dicas, galera, assistem inteirinho. Aproveitem as dicas. Aproveitem as dicas aí, tá. E é isso aí. A nossa intenção com o canal é isso, né, passar as dicas que deram certo pra gente, né, pras pessoas. E todo mundo conseguir tirar o seu peixinho, só isso, mais ou menos. É isso aí. Então galera, ficamos por aqui, até mais, valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho